Feito de gente que não, que ou cresceu ou viveu durante a época de Salazar, aliás, aqui há dias estava a ver uma reportagem qualquer, era interessante, portanto, presumo que tenha sido na RTP2, e era sobre a terra, o caldo de origem de Salazar. E as pessoas falavam de Salazar como se fosse, como se estivéssemos a falar de um bom exemplo de Che Guevara. E eu que tenho a voz, e pais que cresceram durante, pelo menos durante uma época de ditadura, o que essas pessoas disseram nessa reportagem, e o que me foi contado em primeira mão, parece que estamos a falar dos regimes diferentes. Deve ter havido um Salazar, se calhar era aquela história de polícia bom e polícia mau, Salazar bom e Salazar mau, e então o país estava dividido, havia aqui uma zona de Salazar bom, que pelos vistos não chegou até mim, mas havia uma zona dominada pelo Salazar mau, que pelos vistos também não chegou a este senhor. O problema das notícias, e por isso é que, supostamente, os pivôs não devem dar a sua opinião, Manuel Moraguedes, por isso é que, supostamente, os jornalistas e os pivôs não devem dar a sua opinião, é porque eu contar a minha vivência de um facto, não é contar o facto. E os factos, e a vivência de alguém desses factos, é uma coisa completamente diferente. Portanto, neste momento, nós estamos a ter cada vez menos factos, e estamos a ter um jornalismo que é um jornalismo de opinião. É o que é que, como é que eu me sinto sobre estes factos? Qual é que foi a minha experiência sobre estes factos? Isso não são notícias. Mas tem sido para aqui que, para este jornalismo de opinião, que o jornalismo tradicional tem se aproximado disto, e não prevejo um bom futuro para a sociedade em geral, quando é informado por um jornalismo que é opinativo e não factual.